Muito bem, gente! Estamos nós! 6 da manhã em ponto Saindo aqui da cidade do México Não dá pra ver Mas lá no fundo tem umas montanhas Parece que tem um vulcão lá soltando fumaça Muito bem! Olha o caos que é isso aqui Agora a gente está aqui na frente Então da migração Mas é isso aí, isso aí é fronteira É assim pra pior agora, de agora em diante Até chegar no Brasil Muito bem, então Tudo organizado, tudo arrumado Bora pegar a estrada de novo Na Thiago Luiz da Amor Música Música Saímos de Xilitla E fomos em direção A parte mais central do México O caminho nos reservava paisagens lindas Pela Serra Gorda E estávamos ansiosos pelo que viríamos ao longo do dia A Serra Gorda Está localizada no estado de Querétaro Ao norte do México E foi transformada E foi transformada pela Unesco Em uma reserva para a conservação dos ecossistemas Por abrigar inúmeras espécies ameaçadas Além de servir de refúgio para as espécies migratórias Rodamos em meio a uma mata fechada Super preservada Que ao longo do caminho Entre subidas e descidas Se mostrou belíssimo Música 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 Tchau, tchau. Chegamos em Bernal, que está localizado dentro do estado de Grétaro, aqui no México. E a gente chegou agora há pouco, vamos caminhar um pouquinho na cidade. Tem um atrativo aqui turístico da cidade que lembra muito o nosso pão de açúcar do Rio de Janeiro. Então vamos dar uma caminhadinha por aqui. A cidade é bem bonitinha, ruas estreitas, casarões antigos. Então bora lá. Muito bem, 9 da manhã, saindo aqui de Bernal, indo em direção à cidade do México. Essa cidade gigantesca, quinta maior do mundo. A gente tinha plano de conhecer no trajeto de ida, mas como a gente viu que ia faltar tempo, a gente resolveu fazer no trajeto de volta. Daqui até lá são 235 quilômetros, boa parte duplicado, pedagiado também. E claro, a cidade é grande, sempre tem o trajeto da própria cidade. A gente vai chegar num horário que eu acho que vai ser bom, né? Um horário, sei lá, em torno de 11 e meia. Eu acho que aquele movimento do início do dia e do final do dia a gente não vai pegar. Então, menos mal. Hoje, temperatura com 11 graus. Tá meio friozinho. Mas, tá bom. Vamos lá, vamos conhecer essa cidade aí que tem bastante coisa legal, bastante história. Muito bem, chegamos na região metropolitana aqui da Cidade do México. Dá pra ver o ar mais poluído, o trânsito, mas por enquanto tá fluindo. Agora é só torcer por GPS, senão você perder. Mas é impressionante esse viaduto aqui. Um pilar único no centro sustentando várias pistas em cima. Impressionante. Olha no GPS de quantas pistas tem. Que loucura. Em um trânsito intenso, chegamos na quinta maior cidade do mundo, onde passado e presente se entrelaçam em meio à cultura, história e modernidade. Erguida pelos aztecas no século XIV, a cidade foi o epicentro do Império Pré-Colombiano. Mas foi sob domínio espanhol que se transformou em uma joia colonial refletida em sua arquitetura majestosa e suas praças imponentes. Caminhando pela cidade, é possível observar que o passado se entrelaça com o presente, onde as poucas ruínas aztecas que restaram nos mostram a importância desse povo para a história da Cidade do México. Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade é um verdadeiro caldeirão de culturas. Descobrir um pouco mais sobre a Cidade do México foi uma experiência incrível. Em cada esquina, em cada rua, há uma história ansiosa para ser desvendada nessa metrópole de contrastes e encantos. Uma loucura esse tal de Cidade do México. Jesus amado! É muita gente! Muito bem, chicos! Aqui estamos nós. Seis da manhã em ponto. Saindo aqui da Cidade do México. Estamos aqui. Começando a saída, né? Cidade grande. E vamos hoje iniciar um grande trecho. Daqui a 10 dias vai terminar na Cidade do Panamá. Então, são 10 dias. A gente tem 6 fronteiras para cruzar, se não me engano. Temos que entrar no Guatemala, no Rio Salvador, em Alturas, na Nicarágua, na Costa Rica e no Paraná. E hoje a ideia é rodar o máximo possível dentro do México, né? A gente já não consegue sair do México hoje. Mas rodar cerca de 900 e poucos quilômetros. A gente está saindo cedo. Rodovias que a gente vai pegar vão ser bem fluídas. Quer dizer, não são rodovias pedagiadas. Que teoricamente, olha aí, olha o cidadão. Não acordou ainda. Luz apagada. Deus me livre. Celular na mão. Então, esperamos que seja fluida essas estradas de hoje. Para poder fazer numa boa. E aí, amanhã, seguimos para Guatemala. Para a fronteira. Toda aquela história de novo. É isso aí. Uma viagem para nós. A gente vai dar para ver. Mas lá no fundo tem umas montanhas. Parece que tem um vulcão lá soltando fumaça. Olha só que maravilha. Seis e meia. Saímos já da cidade. Nascer do sol. Essa pistola aqui com quase ninguém. Aí sim. Temperatura de 11 graus. Olha só. O cenário bonito. E aí E aí E aí E aí Estou fazendo um grau e meio. Sinal de gelo no painel. Pensa que no México vai passar calor e aí vai até o final do dia vai montar uns 35. Música. 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 São simples Até a fronteira Fazer a saída do México Entrada na Guatemala O trecho dentro da Guatemala Segundo o Google São 250km de uma hora 5 horas para fazer Então A gente está saindo às 7 Porque O pior dos casos A gente passa o dia inteiro na estrada Mas ainda chega de dia E aí vamos fazer o trâmite Vamos entrar na Guatemala E vamos Vamos rumando até a Antigua É uma cidade colonial Era a antiga capital da Guatemala E eu diria que é a cidade mais Turística da Guatemala Hoje é a Antigua Então vamos lá Bonita Essa cadeia de montanhas aqui ao lado Muito bem Estamos a 12km da fronteira Não sei se está para ver Mas lá no fundo já tem Umas montanhas Uns vulcões Já faz parte da Guatemala Felizes de estarmos Voltando Regressando Passando Novamente por todos Esses países da América Central Tristes por estarmos Saindo do México Um país que a gente Tanto gostou Foram Cerca de 50 e poucos dias 55, não lembro Dias do México Cerca de 12.000 km rodados Um país que nos Surpreendeu positivamente Vários aspectos A sensação de segurança As estradas são Na sua grande maioria Muito boas Pedágio é caro Mas Se tu Tem condição de pagar Você vai rodar Quase o país inteiro Em boas estradas Comida nem se fala Excelente Excelente a comida É Povo Um povo também Muito parecido com a gente Povo mais quente Mais Acolhedor E Já estamos a Agradecer E agora Iniciar uma outra etapa América Central Dessa vez Vai ser mais rápido No trecho de subida A gente demorou 25, 26 dias Para fazer América Central Toda Panamá Até Belize Dessa vez Vão ser apenas 10 A gente Daqui 10 dias Tem que estar lá No Panamá Espachando a moto Mas Com atrativos diferentes Vamos entrar em El Salvador Que a gente não conhece Aqui é uma fronteira E a gente vai nessa outra fronteira Que é menor El Carmen Dizem que é menor Mas simples Talvez menos movimento Vamos ver Fui na indicação Meio contrariado Eu prefiro Não que eu prefiro Fronteiras maiores Mas Eu prefiro Fronteiras com mais estrutura Geralmente é um processo Mais automatizado E essas menores É aquela coisa Precisa tirar uma cópia Não é que é a cópia Lá do outro lado Numa barraquinha Sabe Esse tipo de coisa Mas enfim Com mais Graças Graças E aí tem que fazer algum trâmite, será que você quer? Sim Vamos cancelar o permissão por aqui, para cancelar o permissão Vamos cancelar o permissão? Sim Por aqui em Papas Mala, vamos cancelar aqui Para lá? Bom dia, para fazer o trâmite de saída de México De México, mas você vai cancelar algum permissão? Sim, para cancelar o permissão De onde? De Brasil É o permissão de Banxercito? Sim, isso Ok, estaciona ali em meio, onde anda a senhora Ela é de Banxercito, pregúntale e ela faz o trâmite de cancelação Verão, graças Já, aí deixam a moto e vêm para cá Ok A mulher está chamando ali Aqui está bem? Você tem permissão de Banxercito? Sim A gente vai fazer um trâmite aqui de cancelamento do permisso do exército que a gente recebeu E aí depois a gente segue para fazer o restante dos trâmites aí Muito bem, trâmite de saída do México feito Apresentamos os passaportes Depois foi solicitado aquele dinheiro que a gente fez o pagamento na entrada do México Então agora a gente pediu de novo e ele cai direto no cartão de crédito E agora o Thiago já está pegando um dinheiro aí, fazendo um câmbio e daqui a pouco a gente faz a entrada por ali Provavelmente a vissoria da moto, enfim Para entrar definitivamente na Guatemala E agora? Peguei essa linha aí Peguei essa linha aí Muito bem! Olha o caos que é isso aqui Agora a gente está aqui na frente então da migração Para fazer a entrada da aduana A fronteira A entrada da fronteira com a Guatemala A gente parou aqui na frente Deixamos a querida aqui A vista O Thiago está lá fazendo o trâmite e tudo E aí depois a gente vai a carta de onde fazer a parte da aduana Do veículo Vamos ver Acho que ali na frente Mas é isso aí Isso aí é a fronteira É assim para pior agora De agora em diante até chegar no Brasil E aí E aí Depois de uma hora e meia De trâmite O Thiago está indo ali para fazer a fumigação Estou chegando aí Gente, é um caos Na verdade A gente estava nos Estados Hoje a gente não estava mais acostumada A essa bagunça toda Mas é um caos E aqui estamos Depois de duas horas e quinze Do trâmite Depois o Thiago passa aí certinho Que documentação A gente apresentou Olha agora Colocaram o carimbo na moto Que a outra vez só deram E a gente guardou ele Então agora tem que mandar com ele aí Partiu Guate Partiu Guate Partiu Guate mano Depois a gente explica tudo que foi A novela Partiu Guate Muito bem Muito bem Que novela Duas horas e quinze de trâmite Mas Mas que não tinha ninguém Tinha absolutamente ninguém A fila Essa demora É a burocracia mesmo Não é que é a fila Mudança drástica Do México Para casa A gente percebe Uma Mudança Brutal Novamente De Nível social Basicamente O que demora É exatamente A burocracia Vai no guichê Depois vai no outro Daí preenche um documento Tive que convencer eles A história do documento digital Isso foi uma cagada do governo Brasileiro Documento digital Ok Mas se eu quero um documento Para viajar Eles deveriam Fazer um documento Mais Oficial Com cara de oficial Com selo Com carimbo Com papel Para o brasileiro não ficar tendo que dar explicação nas fronteiras Aí vai Daí tu vai para outro guichê Para gerar uma taxa Daí tu vai num outro banco Para pagar Aí tu tem que fazer cópia do comprovante do pagamento do banco Daí tu sabe É É Só 160 Quetzales Essa taxa Vamos lá É o tanto que estamos aqui Vamos até antigo hoje Agora já é 1h40 Faltam 240 km pela frente Mas Se as estradas forem tudo assim Vai demorar Vamos chegar lá perto das 6h Mas Mas tudo bem Tem um hotel reservado Acho que vamos chegar de qualquer forma Onde está Do anoitecer É tudo certo Bora Hoje o dia está Daqueles Estão em Guate E olhe Que Jesus amado México Foi um choque Agora Guatemala Mais um choque Aí Jesus amado Jesus amado Tá fácil meus amigos Não tá fácil 10 para 5 Acho que fizemos 120 km Tá Nas últimas Quase 4 horas Tá feio Tá feio Tá na Guatemala Tá feio o negócio Mas na rodovia tem gente vendendo Pior, que tem gente que para para comprar Arranquem daí, começando né, 15 para 6, lá dá para ver o vulcão lá, o outro, a cidade da antiga fica meio que nos pés, eu acho que é daquele lá, mas pode ser que seja entre um e outro, vamos ver, ainda bem que os últimos 100 km foram de duplicada, porque estava feio um negócio, que loucura, aquele vulcão lá está jogando lava, não sei se vai jogar de novo, vou deixar gravando, mas olha lá, olha lá, ai Jesus amado, o que que é isso gente, até isso a gente dá sorte, de pegar esse horário, que loucura, a gente é muito rabudo, se a gente tivesse chego mais cedo, mais claro, provavelmente não ia haver nada, olha lá, olha lá, que loucura, nossa inédita, nós andando aqui numa rodovia e um vulcão soltando lava aqui do lado, nem sabia, falar bem a verdade, que tinha esse vulcão ativo aqui, espero que seja normal inclusive, que não seja um negócio assim, voltou a jogar lava depois de dois mil anos adormecido, ai ai, mas todos os outros carros estão agindo normalmente, não tem ninguém entrando em pânico aqui, e a lua ali soberana, olha ai, exalenta, vai lá, mais um, olha lá, mais um, olha lá, ó aqui, olha lá, ok, olha lá, ok, Passa.